Bem pessoal, hoje estou aqui finalmente para vos dar a análise dos Redmi AirDots. É aqui uma solução por parte da Xiaomi bastante barata para vos dar áudio sem fios. E posso dizer que isto possivelmente é uma das soluções mais baratas e mais interessantes. É claro que ainda não é uma solução perfeita, mas é uma solução que vocês podem ter em conta se não tiverem a pensar gastar muito dinheiro. Portanto, em termos de especificações, eles vêm aqui com uma pequena caixa que também serve para carregar os earphones. Esta caixa dá para carregar cerca de 3 vezes e os earphones duram cerca de 4 horas no máximo. Portanto, no máximo dos máximos, vocês vão conseguir utilizar os earphones 12 horas até descarregarem por completo a caixa. Desde que não o utilizem mais de 4 horas, vai-vos durar cerca de 3 horas, 3 carregamentos. Estamos a falar aqui de 9 horas a 12 de utilização. E se não o utilizarem mais de 3 horas por dia, vocês quando carregam no dia seguinte está pronto para utilizar. E se utilizarem menos tempo, então, como põem a carregar em meia hora, ele fica carregado. Se não tiver totalmente descarregado, em termos de earphones, vocês vão ter sempre os earphones prontos para utilizar. É claro que isto não é uma solução perfeita. Eu vou-vos começar já pela caixa. A caixa é bastante interessante porque vocês conseguem abrir e conseguem tirar os earphones. E eles são magnéticos, portanto, não vos vão cair da caixa. Agora, o que vocês devem ter em conta aqui na caixa é que a caixa não tem nenhuma indicação de qual é a porcentagem da bateria da caixa. Portanto, enquanto vocês ligam aqui os earphones e ligar a luzinha a indicar que está a carregar, vocês sabem que ainda têm carga para carregar os earphones. Também têm que ter mais ou menos noção que dará para carregar, então, 3 vezes completas. Se vocês não utilizarem 3 horas, têm de estar mais ou menos a fazer as contas para terem noção de quanto tempo é que a caixa vos vai durar. Mas já sabem que quando deixar de ligar a luz é porque a caixa já não tem carga e eu tenho que vir aqui ao micro USB para pôr a carregar. Em termos de tempo que demora a carregar, serão cerca de 3 horas para carregar por completo a caixa. Tem aqui um design muito minimalista e é um design pequeno. Como se pode ver, eu coloco um na orelha, depois coloco o outro na orelha. E eles já estão prontos para utilizar porque eu já tenho os dois emparelhados. Portanto, em termos de aspecto, é este o aspecto que fica na orelha. Eles são bastante confortáveis, são bastante pequenos, são bastante leves. Vocês depois têm 3 peças em silicone para adaptarem melhor à orelha. Têm o pequeno, o médio e o grande, para verem qual é que fica melhor adaptado. Só por estarem colocados eles já conseguem isolar algum ruído. Não têm nenhum cancelamento de ruído ativo, só têm esta funcionalidade de cancelar o ruído porque estão colocados no ouvido. Agora, passando aqui à questão do som. Tendo em conta, aqueles que custam 20 a 30 euros é bastante aceitável. Eles não são, digamos, comparáveis, claro, a earphones de 100 euros, de 150 euros. Eles só custam 30 euros, no máximo 20 a 30 euros, depois dependendo do sítio onde compram e dependendo da promoção que vocês conseguem apanhar. É claro que se nota que eles carregam um bocado nos graves, para esconder aqui os médios e os agudos. Para esconderem aqui, se há algumas imperfeições, o som não distorce muito. E vocês não vão conseguir meter o volume no máximo. Eu acho que no máximo fica muito alto. Num volume médio, eu acho que vocês têm uma boa qualidade de áudio, tendo em conta o que eles custam. Eles são confortáveis, são bastante adaptáveis aqui à orelha. É claro que para um desporto de corrida, de ginásio, em que vocês se mexem mais, eles podem escorregar. E se estivermos a correr lá fora, pode-nos ir num sítio em que depois nós vamos ter dificuldades a encontrar. Se for para uma questão de caminhadas, se for para uma questão de andarmos de um lado para outro a passear, ou fazermos um exercício relativamente ligeiro, eu acho que não é problemático. Agora, se for para coisas muito mais puxadas, em que tínhamos que mexer muito, muito a cabeça, eu acho que pode cair. Mesmo assim, tudo depende do vosso tipo de orelha. Como podem ver, eu acho que os earphones são bastante interessantes. Especialmente para o preço e para as funcionalidades. Como eu estava a dizer aqui, o maior defeito que eu vejo, em relação à caixa, não ter aqui nenhum indicativo de como é que está a carga. Em relação aos earphones, eles são de toque por botão, ou seja, temos um pequeno botão que acionamos quando temos o earphone colocado na orelha e que dá para parar a música ou para começar, ou então para ativar o assistente da Google, porque eu testei isto pelo menos em smartphone Android, suponho que em iOS também consiga fazer o mesmo, ativar a Siri. Mas em Android, ativa o assistente se clicarmos duas vezes, se clicarmos uma vez para a música, se clicarmos outra vez, começa a música. Não dá para controlarmos também o áudio no próprio earphone. E aqui, outro pequeno defeito, mas é claro que nós não nos podemos esquecer que estamos a falar aqui de uns earphones que custam muito pouco. São um dos melhores earphones, se vocês não precisam aqui de uns earphones com uma qualidade extraordinária, com uma qualidade muito boa. Mas se querem aqui uns earphones baratos, mas que, para o que custam, conseguem tirar aqui um bom partido dos earphones, podem ter certeza que vão ficar muito bem servidos aqui com os Redmi AirDots. Dessa forma, ah, está assim tudo dito. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. E vemos-nos no próximo vídeo. Bem, bem, pessoal. Bem, 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 nada. Bem, pessoal. Bem, pessoal. Hoje estou aqui para vos falar então dos Redmi AirDots. E é aqui uma solução bastante interessante por parte da Xiaomi para earphones... Para, para, para...